Os dentes são limpar, os dentes são escovar, essas coisinhas todas, é tudo muito estranho, é tudo uma questão da habituação, desde que eles não achem esquisito, a única coisa é que ela nunca se habituou muito bem com esta coisa de que os outros queixos cheiram-se atrás no rabiosco e ela acha aquilo tudo muito estranho, ela é só geliocuardo com o queix.